Olá pessoal, aqui é a Lady no quadro Porquê é Fácil Platinar e hoje eu trouxe pra vocês o jogo 0000, lançamento da Rata Laica dessa semana. O primeiro comentário que eu quero fazer a respeito desse jogo é que ele não é de Deus, tá? É um joguinho do capeta, gente. Por quê? Porque você vai morrer um monte, ele é irritante, ele é difícil, ele é complicado, ele é chato, tá? Você vai sofrer um pouquinho. Porém, ele é uma platina rápida. Se você for um ninja, vai conseguir fazer esse jogo aqui em 5 minutos. Se você for mais ou menos, uma meia hora. Se você for ruim, uma hora ou mais, tá? Mas seguinte, se você não for nem um pouco bom em joguinhos de plataforma, fique bem longe desse jogo. Para platinar esse jogo, tudo que a gente precisa fazer é completar 34 fases. Aí é o seguinte, se você morrer, troca a fase. E elas vêm de modo aleatório. Então, se você vê que a fase é muito difícil, você já pode morrer de propósito, até encontrar uma mais fácil que você vê que você vai conseguir completar. Além disso, a gente precisa completar uma fase, pelo menos no modo difícil, que eu sinceramente não vi diferença nenhuma para o modo normal. E morrer uma vez. Mas não se preocupem, pessoal. A gente vai morrer muito mais vezes do que fases que a gente vai passar. 0000 é um jogo cross-buy. Ou seja, você compra com o Playstation 4, por exemplo, e ganha com o Playstation Vita. E vice-versa. Você ganha as duas versões do jogo. E ele já conta com três listas de troféus. Uma americana, uma europeia e uma asiática. Então, se você faz exploit, são seis platinas em jogo. Pessoal, essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Quem gostar, dá um comentário aí, dá um like. Se inscreve, compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau.